Solidária, um projeto do setor de mudas da UFESA, está na sua quarta edição. Hoje eu vou participar da distribuição de brinquedos na zona rural. Vamos percorrer mais de 20 quilômetros para entregar os presentes de Natal. E você é o nosso convidado especial. Vem comigo! E o papai não é o favor! Além de muitos brinquedos e também cestas básicas, tem uma surpresa muito especial para a criançada. A chegada do papai Noel. Papai Noel e mamãe Noel chegando aqui. Papai Noel, muito feliz com esse momento, a criançada aqui toda reunida para recepcionar o senhor. Como sempre, todo Natal traz só felicidade. E assim, estamos aqui com mais uma felicidade, para ser feliz mais uma vez, mais um ano, com muita paz, saúde e felicidade. Quem é que está feliz com a chegada do papai Noel? Papai Noel! Como é que a criançada diz, feliz? Papai Noel! E antes da entrega dos presentes, a criançada vai fazer aquele aquecimento cantando aquela musiquinha. Vamos! Toco o sino pequenino, o sino de velho. Já nasceu o destino para o nosso bem. Quem quer presente aqui? Vem! Esse projeto começou no ano de 2019. A gente pretendendo fazer uma ação que, ao mesmo tempo, abrangeça o social e o ambiental. Então, nada melhor do que fazer o quê? Permuta de brinquedos e alimentos e a gente permutar por plantas nativas da região. Não precisa ir hoje, procura seu redor, assim a gente faz o mundo bem melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Esté, ela ganhou uma sereia. Tá feliz, Esté? Tô. Tô. O que o Natal representa para você? Os sentimentos de estar com a família, com quem você ama. E você pensa aqueles olhinhos brilhantes, encantados, né? Então, assim, para a gente, a gente fica muito feliz de poder contribuir com a alegria da criançada. E chegou a minha vez de ganhar o presente da Mamãe Noel. Foi uma boa menina, vou ganhar o presente de Mamãe Noel. Vai sim. Com certeza. Feliz Natal. Feliz Natal. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Ganhou o quê? Um carro. Quem é pai sabe, né, a importância de um momento como esse de Natal, de uma criança receber um brinquedo. De uma família ter um alimento para fazer sua ceia de Natal, ter o que comer no Natal. Então, isso é muito gratificante. O Zé Neto ganhou um presente de Papai Noel, uma cesta básica. Está feliz? Estou muito. Vai ajudar muito, assim, ó. Vai. Estou aposentada, mas estou muito feliz por essa ação. E que vocês sempre venham aqui, né, colaborar com essas crianças. Porque criança do sítio é muito sofrida, né? São pessoal que depende muito do pessoal de Mossoró, né? Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer a cor ao mundo. Não precisa ir onde, procura seu redor, assim a gente faz o mundo bem melhor.